E isto faz cair por terra aquela velha mentalidade de muitos crentes e de muitas pessoas, de alguém que talvez está passando por luta, está passando por prova e tem gente que acha que está passando por luta, que está passando por prova porque a pessoa tem pecado, porque a pessoa está errada, porque a pessoa está vivendo longe de Deus já cansei de ver muitas pessoas apontar o dedo, ah o fulano está doente porque fez isso e está fazendo aquilo, talvez é nesses momentos de luta, é nesses momentos de prova, de enfermidade, de dificuldade que aparece tanta profetada, tanta revelada, ah você tem que se consertar, ah você está em pecado, não meu irmão, nem sempre é assim Sadraque, Mesaque, Abednego, passaram luta, foram jogados na fornalha, não é porque eles estavam em pecado, é porque eles tomaram uma decisão certa Sadraque, Mesaque, Abednego, passaram luta, ah o fulano está doente, 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 ah o fulano está Quero cumprimentar a todos presentes e aos ouvintes do programa Voz da Libertação Os que nos assistem pelas redes sociais Quero cumprimentar a todos com a gloriosa, perfumada, a bendita paz do Senhor Jesus Vamos fazer leitura da palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Daniel Capítulo 3, versos 28 29 e o 30 também Deus abençoe a todos que estão presentes Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Quem já encontrou Daniel 3, versos 28 diz Amém Leiamos a palavra Falou Nabucodonosor e disse Bendito seja o Deus de Sadraque Mesaque e Abedineco Que enviou o seu anjo E os livrou os seus servos Que confiaram nele Pois não quiseram cumprir a palavra do Rei Preferindo entregar o seu corpo A servirem e adorarem qualquer outro Deus Se não o seu Deus Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo Nação língua que disseram Nação língua que disser brastêmia contra o Deus de Sadraque Bezaque e Abedineco Seja lançado E as suas casas sejam feitas monturos Porque não há outro Deus que possa livrar como este Deus Então o rei fez prosperar Então o rei fez prosperar Sadraque Mesaque e Abedineco Nas províncias de Babilônia Levanta as mãos assim Diga meu Deus Diga meu Deus Fala comigo Agora Através Da sua Palavra Diga fala Deus Fala Deus Fala Deus Aleluia Oh glória Louvado seja o nome do nosso Deus Eu quero dizer para você Que está aqui nesta tarde Que Deus está à procura de homens Mulheres que tenham fé A firmeza de Sadraque Mesaque e Abedineco Quero dizer para você aqui nesta tarde De Deus está à procura de pessoas Que tenham a fidelidade De Sadraque, Mesaque e Abedineco Quem tem essa fé Levanta a sua mão E dão glória para Deus Aí Queridos irmãos No ano 605 Antes de Cristo Nabucodonosor se tornou Rei da Babilônia E no mês de setembro Daquele mesmo ano Segundo fala os historiadores Nabucodonosor devastou Palestina Cercou Jerusalém E fez de Judá Uma província do Império Caldeu Aleluia E para demonstrar o seu poder Ele levou em cativeiro para a Babilônia O rei Jeoaquim E as pessoas mais habilidosas Do reino de Jeoaquim Digam glória a Deus E em Jerusalém Só ficou Só ficou as pessoas mais pobres Ignorantes Vivendo um estado total De escassez De fracasso De misérias De vergonha Digam aleluia Mas Nada mais Nada menos Nós vemos Que era uma vontade permissiva Do nosso Deus Pelo tal acontecimento Que aconteceu com o seu povo Porque vários séculos O povo de Deus Foi rebelde E rejeitou A aliança com Deus E quando nós Nos tornamos rebeldes E rejeitamos A nossa aliança com Deus Pode ter certeza Que a consequência Virá A consequência Virá Aleluia Agora O povo Teria que passar 70 anos De castigo Lá no cativeiro Da Babilônia 70 anos Quando chegaram Na Babilônia Nabucodonosor Mais Mais de que depressa Ele pediu Ao chefe Dos eunucos Que separasse Alguns filhos De Israel Da linhagem Real E nobre Ele pediu Jovens Sem defeitos Jovens Formosos De boa Aparência Que fossem Instruído Na linguagem Na sabedoria Na ciência No conhecimento Dos cauteus E entre os que foram Escolhidos Ali estavam Sadraque Mesaque E Abednego Também estava Daniel Logicamente Os nomes Verdadeiros Não era Sadraque Mesaque E Abednego Era Ananias Misael E Azarias Daniel Era Beltizazar Todo mundo sabe Aleluia Digam glória a Deus Digam Aleluia Os quatro Foram Escolhidos Para poder Ensinar Para poder Fazer Serviço A estar A serviços No palácio Real Do rei Nabucodonosor Os quatro Ali estavam Ananias Misael E Azarias Nabucodonosor Mandaram Mudar Os seus nomes Ananias Passou A chamar Sadraque Aleluia Misael Passou A chamar Mesaque E o Abednego Azarias Passou A chamar Abednego Queridos A Bíblia Conta A Bíblia Revela Que esses Três moços Eram Tementes Eram Fieis Eram Sinceros Ao Deus Do céu Eles temiam Ao verdadeiro Deus Do céu E até o significado Do nome Desses rapaz Identifica E revela Para nós Nós outros Aqui nessa tarde Que eles Eram Tementes A Deus O significado De Ananias Deus Foi Gracioso Para Comigo Levanta Sua mão Diga Deus Foi Gracioso Para Comigo Misael O significado Do nome Misael É uma Pergunta Quem É Como Deus E o Significado De Azarias Deus É Quem Me Ajuda Ou Deus É O Meu Ajudador Quem Tem Deus Como Seu Ajudador Levanta Sua Mão E Dá Glória Para Ele Bem Alto Levanta A mão Diga Deus É O Meu Ajudador De Novo Diga Deus É O Meu Ajudador Queridos Nabucodonosor Em Uma Certa Ocasião Ele Tem Um Sonho Com Uma Estátua E Ele Procura Mais do Que Depressa A Levantar Uma Estátua Mais do Que Depressa Em Um Campo Vasto Em Um Campo Limpo Espaçoso Ele Levanta Uma Estátua De Trinta Metros De Altura E Três Metros De Largura De Longe Dava Para Ver Para Avistar Aquele Deus Pagão De Nabucodonosor E A Gente Entende Que Na Analogia De Nabucodonosor Certamente A Estátua Era Dele Mesmo Dele Próprio E Ele Levanta Aquele Deus Pagão Um Deus Que Nada Podia Fazer Um Deus Morto Um Deus Que Tinha Boca E Não Falava Ouvidos E Não Ouvia Olhos E Não Viam Mãos E Não Palpava Pés E Não Caminhava Um Deus Que Não Se Movia Para Nada Esquecendo Ele Que A Palavra De Deus Dizem Levítico 19 4 Não Se Voltem Para Os Ídolos Não Se Para Os Ídolos E Nem Façam Vocês Deuses De Metal Eu Sou O Senhor O Deus De Vocês Aleluia 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 E A Palavra De Deus Ainda Diz No Salmo 115 Os Ídolos Deles De Prata E Ouro São Feitos Por Mãos Humanas Tem Boca E Não Fala Olhos E Não Vê Ouvidos E Não Ouve Nariz E Não Cheira Mãos E Não Pode Apalpar Pés E Não Pode Caminhar E Eles Serão Destruídos Pelo Próprio Deus Verdadeiro O Deus Real O Deus De Sadraque Mesaque E Abed Neco Com Glória Oh Aleluia Aleluia Levanta sua mão e dá glória pra ele aí Levanta sua mão e dá glória pra ele aí Nabucodonosor certamente esqueceu do que estava escrito do que está escrito no livro de Êxodo no capítulo 20 no verso 7 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque o Senhor não terá por inocente o que tornar o nome do Senhor em vão Digam glória a Deus Digam aleluia E no versículo 2 está escrito eu sou o Senhor teu Deus Que tirei da terra do Egito da casa da servidão Não terás outro Deus diante de mim E não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança de nem semelhança alguma Em cima da terra e embaixo dos céus Digam aleluia Não os adorarás nem lhe dará culto Porque eu sou o Senhor Levando a mão Diga ele é o Senhor O Senhor teu Deus O Deus zeloso O Deus poderoso E ele está aqui nesta tarde Nabucodonosor esqueceu dessas palavras E manda levantar lá na Babilônia O Deus morto Um Deus pagão Um Deus folheado de ouro puro Um Deus que era para ser adorado por todo o seu vasto reino Ele manda levantar o seu Deus E ele manda convocar o povo para adorar Ele manda convocar o povo para se prostrar diante daquele Deus pagão Eu quero fazer uma pergunta e a pergunta que não quer se calar nesta tarde Qual é o Deus que você está adorando? Qual é o Deus que nós estamos adorando? Qual é o Deus que você está adorando? Se é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego Levanta a tua mão e dá uma glória para ele bem alto aí Levanta a sua mão e glorifica ele aí Glorifica ele aí Glorifica ele aí Ele levanta aquele Deus pagão e ordena ao povo para adorar Dizendo quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa Da sambuca, do saltério, da gaita Quando ouviram só o foles e toda espécie de música Todos terão que se prostrar e adorar o meu Deus Essa era a ordem de Nabucodonosor Essa era a ordem de Nabucodonosor E tocou a buzina Tocou a flauta, a harpa Tocou o saltério, a gaita O foles, toda espécie de música Tudo, todos que estavam ali Ouviram aqueles sons E todos se dobraram Menos Sadraque, Mesaque e Abednego Aleluia Aleluia Pode aplaudir Isso, pode louvar Pode louvar, pode louvar, pode louvar Pode louvar, pode louvar, pode louvar Oh glória Oh glória Os três rapazes crentes, fiéis, fervorosos, tementes a Deus Não quiseram adorar o Deus de Nabucodonosor Não adorar o Deus de Nabucodonosor Os três rapazes sinceros a Deus Os três rapazes hebreus Sadraque, Mesaque e Abednego Não quiseram se curvar Não quiseram se curvar Eu vejo na minha analogia Uma vasta multidão Adorando aquele Deus pagão Aquele Deus que nada se movia Aquele Deus que não se movia para nada Mas Sadraque, Mesaque e Abednego Lá de pé Adorando o verdadeiro Deus dos céus Eles estavam adorando o verdadeiro Deus dos céus Deus está à procura de verdadeiros adoradores Deus está à procura de adoradores Tem adorador de Deus aqui, levanta a mão Tem adorador de Deus, levanta a mão aí, levanta a mão Quem está adorando, tem gente adorando aí Tem gente glorificando, tem gente glorificando Tem gente glorificando Tem gente que está adorando nessa tarde Aleluia Oh glória, aleluia Alabasei banai, alabatai Tem gente adorando a Deus E já está acontecendo milagre na tua vida Quando você adora, Deus fica de pé no trono dele E faz milagre Quando você adora, Deus fica de pé no trono dele E faz milagres Continue adorando Vai adorando Satanás está te afrontando Satanás está te ameaçando Satanás está querendo que você adora a Ele Não, não adora a Ele não Adore o Deus verdadeiro Adore o Deus verdadeiro Porque Ele tem milagre para você Ele ouve a tua oração Ele vê o seu sofrimento Ele fala com você Ele toca em você Ele caminha ao teu encontro Ele é poderoso Adore a Ele nessa tarde Oh glória Eles não quiseram adorar E não adoraram o Deus de Nabucodonosor Aleluia E como todo mundo sabe Sempre tem os entregadores Sempre tem o fofoqueiro Sempre tem o linguarudo Sempre tem o entregão Aleluia Satanás está apontando para você Querendo te dedurar Satanás está apontando para você Fofocando de você Falando de você Porque você não adora a Ele Porque você não adora As buscas profanas dEle Ele quer que você adora a Ele Ele está querendo fofocar de você Porque você não se curva diante Daquilo que Ele te oferece Que fará mal A sua vida espiritual Aleluia Os entregadores estavam ali Os fofoqueiros estavam ali Correram ao encontro de Nabucodonosor E disseram Está vendo Nabucodonosor? Está vendo aqueles rapazes? Eles não quiseram adorar o seu Deus Eles não quiseram invocar o seu Deus Três rapazes judeus Três rapazes judeus Eles não quiseram Eles não fizeram causa do seu Deus Do seu ídolo Da sua estátua Nabucodonosor ordenou Traga eles mais do que depressa Traga eles na minha presença Traga eles diante de mim Aleluia E Nabucodonosor Arrogante Prepotente Exaltado Soberto Ele diz para aqueles rapazes Sadraque Mesaque Abednego É de propósito Que vocês não quiseram Adorar o meu Deus É de propósito Sim Oh Nabucodonosor Vocês não quiseram Adorar É verdade Que vocês não quiseram Adorar o meu Deus É verdade Nabucodonosor Queridos O diabo Ele é oportunista O capeta Ele não desiste Na primeira Ele não desiste Na primeira Na segunda Satanás Usa Nabucodonosor E diz para eles Assim Olha Sadraque Mesaque Abednego Vocês vão ter Mais uma chance Vocês vão ter Mais uma oportunidade De adorar o meu Deus Eu quero dizer Para a igreja Nessa tarde Para quem está me ouvindo Que Satanás Está doidinho Fazendo de tudo Para você Adorar ele Está fazendo de tudo Para você Se curvar Adiante dele Mas resista Firme Resista Firme Faça o que está Escrito na palavra De Deus Faça aquilo Que Tiago Escreveu Sujeita a Deus Resista ao diabo E ele Fugirá E ele fugirá De vós Lamás Decalá Massurianda Lamás Satanás Quer que você Adora a ele Não caia Na tentação De querer Adorar o diabo Não caia Não tenha medo Ele está Te afrontando Ele está Te afrontando Ele está Te ameaçando Mas resista Firme Resista Firme Olha Sadraque Mesaque Abednego Vou dar mais Uma oportunidade Vou mandar Tocar Buzina Vou mandar Tocar Guitarra Vou mandar Tocar Toda sorte De instrumentos Musicais E vocês Vão ter Que dobrar E vocês Vão ter Que adorar E vocês Vão ter Que se Curvar Diante Do meu Deus E eu Quero ver Se vocês Não se Dobrar Se vocês Não se Curvar Vocês serão Jogados Na fornalha Do fogo Ardente E aí Vem a Arrogança E eu Quero ver Se o Deus De vocês Qual é O Deus Que livrará Vocês Das minhas Mãos E da Fornalha Do fogo Ardente Eu Quero Ver Aí Ele se Coloca Mais Autossuficiente Que é Deus Quando O homem Se Acha Mais Autossuficiente Do que Deus É Aí Que Vem a Queda Dele É Aí Que Vem o Fracasso Dele É Aí Que Vem a Derrota Dele É Aí Que Vem a Desgraça Dele Quando O homem Acha Mais Autossuficiente Do que O próprio Deus Mais Poderoso Do que Deus Quando O homem Quer a Glória De Deus Para Ele Aí Vem o Fracasso Aí Vem a Vergonha Aí Vem a Destruição Eu Quero Ver Sadraque Mesaque Abednego Qual É O Deus Que Vai Livrar Vocês Das minhas Mãos E Da Fornalha Os Rapazes Firmes Os Rapazes Fieis Os Moços Fieis Horajosos Fieis Tementes Disseram Para Ele O O Negócio É Seguinte Sobre Esse Assunto Nem Nos Convém Falar Contigo Nem Nos Convém Falar Com Você O Que Eles Queriam Dizer Não Tem Diálogo Contigo Nabucodonosor Não Tem Papo Contigo Nabucodonosor O Crente Fiel Não Tem Tempo Para Dialogar Com Capeta O Crente Fiel Não Tem Tempo Para Dialogar Com Satanás O Crente Fiel Não Tem Tempo Para Ficar É Dialogando Com Diabo Temendo As Ameaças Afronta Dele O Crente Fiel Não Tem Tempo Para Ficar No WhatsApp Dialogando Com Satanás Com Medo Dele Com Medo Desse Ameaças Dele Sobre Esse Assunto Nabucodonosor Nem Nos Convém Falar Contigo Sabe Por Que Nabucodonosor O Nosso Deus Ele Pode Nos Livrar Da Tua Mão E Pode Nos Livrar Da Fornalha Ou Na Fornalha Oh Glória O Nosso Deus Pode O Nosso Deus Pode Sadraque Mesag Abedinei Estava Dizendo Nabucodonosor O Nosso Deus É Poderoso O Deus Que Nós Servimos Ele Ouve As Nossas Orações O Deus Que Nós Servimos As Mãos Deles Estão Estendida Para Nos Livrar Nabucodonosor Ei O Deus Que Nós Servimos Ele Está Vendo Aqui As Suas Afrontas Contra Nós Ei Meu Irmão O Deus Que Você Serve Está Vendo As Afrontas Que Você Está Passando O Deus Que Você Serve Meu Irmão Minha Irmã Está Vendo As Ameaças Que Você Está Enfrentando Satanás Quer Te Pegar Quer Te Matar Quer Te Destruir Quer Acabar Com Você Mas Deus Está De Olho Em Você Deus Está Te Guardando Os olhos De Deus Está Te Vendo O Seu Deus Não É O Deus De Nabucodonosor O Seu Deus É O Deus Que Te Vê Nabucodonosor O Nosso Deus Ele Nos Livrará Das Suas Mãos E Da Fornalha Do Fogo Arnente Olha Para Minha Aqui Mais Do Que Depress Ele Manda Aquecer A Fornalha Sete Vezes Mais Sete Vezes Mais Joga Lenha Na Fornalha Meus Irmãos O Diabo É Terrível O Diabo É Terrível Para Te Queimar Para Queimar A Tua Imagem Para Queimar A Sua Família Para Queimar O Seu Nome Para Queimar O Seu Caráter Para Queimar A Sua Conduta Para Queimar A Sua Crença Ele É Jogador De Lenha Na Fornalha Da Mentira Na Fornalha Da Fofoca Na Fornalha Da Defamação Oh Glória Joga Lenha Na Fornalha Ele Chama Os Homens Mais Fortes Ele Chama Seus Homens Mais Fortes Os Homens Demais Da Sua Confiança Os Homens Mais Confiáveis Pega Sadraque Mesaque Abednego Amarra Eles E Joga Na Fornalha Amarra Eles E Joga Na Fornalha Aleluia 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 Pode jogar Eles Na Fornalha O Fogo Estava Tão Quente A Fornalha Estava Tão Quente E os Homens Que Jogaram Sadraque Mesaque Abednego Abednego Na Fornalha Foram Mortos Foram Consumidos Pelas Chamas Da Fornalha Morreram Queimados Pelas Chamas Pelo calor Daquela Fornalha E Pra Sadraque Mesaque Abednego Meus Irmãos O Fogo Da Fornalha Só Serviu Para Queimar Aquelas Cordas Que Amarrava Os Pés E As Mãos Deles Aleluia Oh Levanta Sua Mão E Da Glória Para Sadraque Mesaque Abednego Aquele Fogo Da Fornalha Só Serviu Para Desamarrá-los Dentro Da Fornalha Nabucodonosor Que Estava Sentado Lá Na Frente Do Seu Palácio Na Sua Cadeira No Seu Trono E Ele Só Estava Olhando Lá Para Dentro Da Fornalha Eu Imagino Ele Olhando Dentro Da Fornalha Eu Imagino Ele Lá Dentro Da Fornalha Olhando Para Ver Sadraque Mesaque Ser Mortos Queimados Para Ver Sadraque Mesaque Abednego Virar Cinza De Repente Ele Levanta Do Seu Trono Ele Arregala O Olho Desse Tamanho Ele Fica Olhando Para Dentro Da Fornalha Ele Fica Olhando Para Dentro Da Fornalha Assustado Ele Ele Chama Alguém E Ele Diz Não Não Posso Acreditar Não Não Posso Acreditar Tem Algo Errado Tem Algo Errado Tem Tem Alamai Eu 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 Vejo Eu Vejo Sadraque Mesaque Abednego Sendo Amarrados Eu Vejo Deus De Pé No Trono Dele Aleluia Eu Vejo Sadraque Mesaque Abednego Sendo Lançado Na Fornalha E Eu Vejo Deus Ordenando O anjo Dele Dizendo Assim Desce Lá Na Fornalha Agora Desce Lá Desce Lá Na Fornalha Vai Lá Vai Lá Agora Oh Glória Oh Glória Ele Com os Olhos Arregalado Assustado Ele Diz Assim Não Ele Pergunta Para Alguém Dos Seus Homens Não Foram Três Que Nós Jogamos Sim Foram Três Foram Três Foram Três Que Nós Jogamos Pois É Agora Eu Estou Vendo Quatro Eu Estou Vendo Quatro Eu Estou Vendo Três Olha Pois É Agora Tem Quatro Lá E Eles Estão Passeando Lá Dentro Da Fornalha Eles Estão Caminhando Lá Dentro Da Fornalha E O Semblante A aparência Do Quarto É Do Filho De Deus A Semelhança Do Quarto É Do Filho De Deus É Do Filho Do Homem Levanta Sua Mão Aí Aleluia Eu Eu Estou Estou Vendo Nessa Nessa tarde Eu Estou Vendo Nessa Tarde Pessoas Que Estão Na Fornalha Mas Você Não Está Sozinho Eu Estou Vendo Nessa Tarde Pessoas Que Foram Lançadas Na Fornalha Mas Deus Está Com Você Eu Estou Vendo Pessoas Aleluia Aleluia Pessoas Caminhando Dentro Da Fornalha Da Inveja Dentro Da Fornalha Da Feitiçaria Dentro Da Fornalha Da Inveja Do Olho Grande Foram Lançados Na Fornalha Por Fazer A Escolha Certa Levanta Sua Mão E Glorifica Aí Eu Quero Dizer Que Tem Gente Aqui Dentro Da Fornalha Aí Glória Dentro Da Fornalha Aleluia Aleluia Mais um milagre Deus Tá Acontecendo Na Tua Vida Tá Acontecendo Na Tua Vida Tá Acontecendo Na Tua Vida Um milagre Tá Acontecendo Na Tua Vida Aí Você Tá Dentro Da Fornalha Mais um milagre Tá Acontecendo Na Sua Vida Aí Tá Acontecendo Na Sua Vida Tem Tem Gente Tá Na Fornalha Há Muito Tempo Há Muitos Anos Injustamente Foi Jogado Na Fornalha Injustamente Foi Lançado Na Fornalha Mas Você Não Tá Sozinha Você Não Tá Sozinho Você Não Está Sozinho O Senhor Caminhou Com Eles Lá Dentro Da Fornalha Ele Está Caminhando Com Você E Ainda Mais Eu Tô Vendo Ele Segurando Nas Tuas Mãos E Dizendo Assim Não Temas Eu Não Te Falei Por Intermédio Do Profeta Isaías Quando Passares Pelo Fogo Não Te Queimará E Nenhuma Chama Arderá Em Ti Lamaia Surimina Lamaia Sandemayas Orianda Lama Xandarayas Escuta Eu Quero Te Dizer Nessa Tarde Você Que Está Presente Você Que Está Me Ouvindo Sadraque Mesaque Abednego Não Foram Jogados Na Fornalha Não Foram Jogados Na Fornalha Por Tomar Decisões Erradas Pelo Contrário Foram Jogados Na Fornalha Por Tomar Uma Decisão Certa Por Tomar A Decisão Certa Muita Gente Talvez É Lançado Na Fornalha Porque Tomou A Decisão Certa Porque Gosta De Andar Na Verdade Porque Gosta De Viver A Verdade Porque Ama Deus Acima De Todas As Coisas Porque Ama Deus Mais Do Que Tudo De Que Todos Tem Gente Que Foi Jogado Está Sendo Jogado Na Fornalha Porque Não Abre Mão De Deus Porque Não Abre Mão Do Verdadeiro Deus Não Abre A Mão Da Verdadeira Crença Não Abre A Mão Da Verdadeira Crença Levanta Levanta Glorifica Foram Jogados Na Fornalha Porque Não Quiseram Dobrar Os Joelhos Diante Do Deus De Nabucodonosor Foram Jogados Na Fornalha Porque Não Quiseram Se Prostar Diante De Um Deus Pagão Foram Jogados Na Fornalha Porque Preferiram E Preferiram Adorar O Deus Os Céus A Igreja De Cristo O Povo De Deus Na Terra Talvez É Um Povo Humilhado Injustiçado Rejeitado Talvez Até Mal Falado Porque Não Abre Mão De Adorar O Verdadeiro Deus Porque Não Abre A Mão De Adorar Ao Verdadeiro Deus Dos Céus A Igreja Do Senhor Às Vezes É Humilhada Caluniada Porque Talvez Não Queia Se Dobrar Dobrar Seus Joelhos Diante Do Deus Deste Sacro Que É O Satanás Que É O Diabo Oh Glória Oh Glória Oh Glória Queridos Entenda Isso Eles Eu Vou Repetir Eles Não Foram Jogados Na Fornalha Porque Fizeram Ou Tomaram Decisões Erradas Não Eles Foram Jogados Na Fornalha Porque Fizeram E Tomaram A Decisão Certa Escolheram A Não Dobrar Os Joelhos Diante Da Imagem De Nabucodonosor Sabe O que Eu Entendo Com Isso Aqui Isto Faz Cair Por Terra Aquela Velha Mentalidade De Muitos Crentes E De Muitas Pessoas De Alguém Que Talvez Está Passando Por Luta Está Passando Por Prova E Tem Gente Que Acha Que Está Passando Por Luta Que Está Passando Por Prova Porque A Pessoa Tem Pecado Porque A Pessoa Está Errada Porque A Pessoa Já Cansei De Ver Muitas Pessoas Apontar O Dedo Ah O Fulano Está Doente Porque O Fulano Fez Isso E Está Fazendo Aquilo Agora O que Aconteceu Com o Patriarca Jó Jó Não Foi O que Aconteceu Com o Patriarca Jó Jó Quando Jó Estava Na Prova Lá Você Que Quebrado Os Braços Das Viúvas Você Que Que Vem Roubado Os Sorvos Jó Se Arrepende Se Arrepende Se Conserta Ei Talvez É Nesses Momentos De Luta É Nesses Momentos De Prova Momento De Infernidade Momento De Dificuldade Que Aparece Tanta Profetada Tanta Revelada Ah Você De Se Consertar Ah Você Está Em Pecado Ah Você Está Errado É Porque Você Fez A Escolha Errada Não Meu Irmão Nem Sempre Assim Sadraque Mesaque Abednego Passaram Luta Foram Jogados Na Fornalha Não É Porque Eles Estavam Em Pecado É Porque Eles Tomaram Uma Decisão Certa Aleluia Levanta Levanta Sua Mão E Glória A Deus Levanta Sua Mão E Glória A Deus Pastor Eu Estou Na Fornalha Porque Eu Não Abro Mão Da Minha Fé Glória A Deus Não Abra Mão Da Sua Fé Que Nessa Fornalha Deus Vai Te Livrar Deus Vai Te Livrar Deus Vai Te Livrar Nesta Fornalha Deus Vai Te Livrar Se Você Decidir Fazer O Certo Que É O Certo Pode Se Preparar Para Enfrentar A Fornalha Se Você Se Decidir Andar No Caminho Certo Pode Se Preparar Vai Vem Luta Que Isso Pastor É Verdade José Decidiu A Não Deitar Na Cama Com A Mulher De Potifar O Jovem José Decidiu A Permanecer Fiel A Deus Decidiu E Tomou A Decisão De Não Ir Para Cama Com A Mulher De Potifar E Tede Que Ir Para Cadeia Porque Tomou A Decisão Certa Tomou A Decisão Certa Gênes 39 Do Verso 1 Ao 20 Moisés Decidiu Fazer O Que Era Certo Ao Em vez De Ser Chamado Filho Da Filha De Faraó Escolheu Sofrer Com O Povo De Deus Com Povo Abril Paulo Decidiu Fazer O Que Era Certo Pregar O Evangelho E Por Essa Razão Perseguido 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 Atos 9 15 16 Meu irmão Olha Para Cá Não Abra Mão Da Decisão Certa Não Abra Mão Da Decisão Certa Você Pode Até Para Fornalha Você Pode Até Para Cova Você Pode Até Para Cadeia Você Pode Até Para Prisão Mas O Final Da História Vai Ser Alegria No Final Da História Só Vai Ser Alegria No Final Da História Só Vai Ser Alegria Na Decisão Certa Na Decisão Certa Você Pode Ir Para A Cade Como Foi José Mas Na Decisão Certa Você Pode Sair Na Cadeia Ir Para O Palácio Sadraque Mesaque Abednego Preferiram Não Se Dobrar Diante Do Deus De Nabucodonosor Foi Para Fornalha Mas No Versículo Que Nós Lemos No Versículo 30 Então O Rei Fez Prosperar Escuta Então O Rei Fez Prosperar Sadraque Mesaque Abednego Nas Províncias Da Babilônia Quer Prosperar Quer Ter Uma Vida Próspera Quer Ter Uma Vida Abençoada Seja Seja Fiel A Deus Seja Fiel A Deus Seja Fiel A Deus O Fogo Do Capeta Não Vai Te Queimar Não O Fogo Do Satanás Não Vai Te Livrar Não Mas Pastor Por 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 Não Livrou Sadraque Mesaque Abednego Da Fornalha Deus Não Quis Livrar Eles Da Fornalha Mas Porque Deus Queria Livrar Eles Na Fornalha Deus Vai Te Livrar Da Fornalha Deus Não Livrou Israel Lá No Deserto Ou Seja Do Deserto Deus Livrou Lá No Deserto Deus Não Livrou Daniel Lá Da Cova Mas Livrou Lá Na Cova Lá Na Cova Deus Não Livrou Paulo E Silas Da Prisão Mas Livrou Lá Na Prisão Levanta Sua Mão Deus Está Te Livrando Aqui Hoje 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 Deus Tem Livramento Para Você Aqui Hoje Deus Está Te Livrando Aqui Hoje O Nosso Deus Não Livrou Jesus Cristo Da Cruz Mas Livrou Ele Na Cruz Livrou Ele Na Cruz Livrou Ele Na Cruz Levanta Sua Mão Aí Se Você Está Na Fornalha Porque Fez A Escolha Certa Permaneça Se Você Está Na Fornalha Porque Escolher O Certo Permaneça Vale A Pena Levanta A Mão Diga Vale A Pena Diga Vale A Pena Diga Eu Vou Escolher O Certo Não Vou Me Curvar Me Dobrar Diante Do Deus Do Deus Morto Do Deus Deste Deste Século Diga Eu Vou De novo Diga Eu Vou Permanecer Fiel Fiel Até A Morte Quem vai ser 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 Fiel Fica De pé Quem vai ser Fiel Até A Morte Quem vai ser Fiel Até A Morte Eu Encerro Essa Palavra Dizendo pra você nessa tarde Que vale a pena Vale a pena Vale a pena você ser fiel a esse Deus Vale a pena Você pode passar pelo fogo Pode passar pela água Mas ele vai te livrar Pode passar pela prisão Pode passar pela cadeia Pode passar por onde você passar Mas ele vai te livrar Ele vai te livrar Ele está dando livramento aqui nessa tarde Ele está dando livramento aqui nessa tarde Ele é Deus de milagre Ele fez milagres Ele fez milagres pra Sadraque, Mesaque e Abednego E ele está fazendo milagres aqui nessa tarde Ele está te livrando dessa enfermidade aí Ele está te livrando dessa doença aí Ele está te livrando dessa enfermidade maligna aí Levanta suas mãos para o alto aí Oh glória Pastor Divino América Eu me lembro Uma vez aqui no interior de São Paulo Na cidade de Franca Ou seja, perto de Ribeirão Preto Irmã Cristina Eu me lembro que eu Recebi um folhetinho De um pastor que estava evangelizando pela rua E naquele folhetinho E naquele folhetinho estava escrito Que se a fornalha falasse Se a fornalha falasse Naquele dia Ela ia dizer pra Nabucodonosor Nabucodonosor Tira esses rapazes daqui Tira Sadraque, Mesaque e Abednego daqui Porque está me queimando Está me queimando Está me queimando Está me queimando Aleluia Aleluia Levanta a mão aí Ei Escuta aqui Diante de qual Deus você tem se prostrado? Diante de qual Deus você tem se curvado? É a tarde de você fazer a escolha certa É a tarde de você tomar a decisão certa A decisão certa Tem gente sofrendo porque a decisão que tem tomado é a decisão errada Errónea Tem gente que faz a escolha errada e continua sofrendo Tem gente que faz a escolha errada para agradar A para agradar B Mas em nome, em o nome de Jesus Faz a escolha certa Agrade ao Deus dos céus Que Ele vai te livrar Quem escolhe Deus aí, levanta a sua mão A pergunta que não quer se calar é essa Você escolhe o Deus verdadeiro ou o Deus falso? Quem escolhe o Deus verdadeiro? Quem escolhe o Deus de Ananias, Misael e Azarias? Quem escolhe? Quem quer se curvar diante desse Deus essa tarde? Quem quer? Então eu quero chamar aqui na frente agora Todos aqueles Que quer tomar uma decisão certa Que quer tomar, quer fazer uma escolha certa De não se dobrar mais diante do Deus pagão De não se curvar mais diante de um Deus morto Eu quero chamar você que está sofrendo Você que está sofrendo consequências Porque talvez até hoje você fez escolhas erradas Você fez escolhas erradas Onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas que agora, neste momento Você quer provar que você ama o verdadeiro Deus O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego Vem na frente agora As pessoas católicas As pessoas que não são crentes As pessoas visitantes As pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus Vem na frente que eu quero orar por você Eu quero interceder a Deus por você Eu quero pedir a Deus por você Não demora vir na frente Não demora vir na frente Porque Deus quer livrar E tem muita gente aqui Que até hoje você tem se curvado Diante de um Deus pagão Até hoje você está se dobrando Diante de um Deus pagão Até hoje você está dobrando os seus joelhos Diante de um Deus morto Vem na frente que eu quero orar Para Deus mudar a sua vida Vem na frente que eu quero orar Para Deus mudar a sua história Vem na frente que eu quero orar Para Deus virar o seu cativeiro Vem na frente que eu quero orar Para Deus te dar livramentos Você não quer o livramento de Deus Quem quer o livramento? Pastor, me jogaram na fornalha, pastor Vem rapaz, vem Pastor, me lançaram na fornalha, pastor Eu estou na fornalha da inveja Na fornalha da calúnia Na fornalha da defamação Na fornalha da enfermidade Na fornalha da dívida Na fornalha do engano Pastor, me ajuda, pastor Vem na frente, vem na frente, vem na frente Vem na frente que Deus quer tirar você dessa situação Vem na frente que Deus quer mudar a sua vida Vem na frente que Deus quer virar o seu cativeiro Vem na frente que Deus quer fazer De você um novo homem e uma nova mulher Deus quer te ajudar Faz a escolha certa, pastor Até hoje eu fiz a escolha errada Errada Eu estou adorando um Deus de madeira Como cantou o cantor Ivan Um Deus de madeira Um Deus de lata Vem moça, vem Olha aí quantas pessoas vindo Venha Eu estou adorando um Deus de ouro O Deus de Nabucodonosor era de ouro Foneado de ouro puro Tem gente adorando um Deus de madeira Um Deus de barro Um Deus de gesso Vem, vem, vem adorar o verdadeiro Deus Deus quer tirar você dessa fornalha Dessa fornalha da inveja Dessa fornalha da perseguição Dessa fornalha da defamação Deus quer te tirar Deus quer te tirar Estou dizendo que Deus quer te tirar Vem na frente Tem pessoas aí afastadas Que estão sofrendo Tem pessoas aí que estão sofrendo Afastada Desviada dos caminhos de Deus Tem pessoas que estão sendo afrontadas Pelo diabo Dia e noite Noite e dia Tem pessoas sendo ameaçadas Pelo capeta Satanás quer acabar com você Quer matar você Quer destruir você Quer acabar com a sua família Vem na frente Vem na frente agora Vem na frente Você que está em casa Você que está me ouvindo Olha aí Nós temos aí na sua tela Você que está nos assistindo Pela live Olha aí O telefone Quero aceitar Jesus Olha aí Entra aí Acesse aí Quero aceitar Jesus Arroba E pda.com.br Tem o telefone WhatsApp aí Para você Entrar em contato Com os nossos irmãos Pastores Questão de plantão Você que está me ouvindo Em outro estado Do Brasil Em outra cidade brasileira Temos a igreja Deus de amor Hoje Aceita Jesus agora E hoje mesmo Você pode procurar A igreja Deus de amor Olha aí Vem na frente Vem na frente Entregar sua vida a Jesus Eu não sei se vão vir à frente Mas ainda tem 17 pessoas Que estão aí Na nave da igreja O Espírito Santo de Deus Está me revelando aqui Deus quer tirar você Dessa fornalha Vem na frente Levanta as mãos Vocês que estão aqui Diante do altar A igreja também Levanta as mãos Para nós Abençoarmos As vidas deles Levanta a mão Vocês aqui na frente Vocês que estão Entregando as vidas Ao Senhor Diga comigo Neste momento Senhor Jesus Isso fale comigo Senhor Jesus Eu entrego agora A minha vida Ao Senhor Eu te aceito Como meu Salvador Como meu Libertador Diga Senhor Jesus Perdoa Os meus pecados E escreve O meu nome Lá nos céus No livro da vida Para o grande dia Para o grande dia Da salvação E da vida eterna Diga Senhor Jesus Me perdoa Me ajuda Diga Eu te amo Jesus E eu quero Eu quero te servir Eu te prometo Que a partir de hoje Só vou Adorar Ao Senhor Só adorarei Ao Senhor A partir Deste momento Diga eu te amo E a prova que eu te amo A minha vida Está Estar Na Suas mãos A partir De agora Amém Olha eu queria dar um abraço em vocês Deus abençoe vocês Igreja levanta as mãos Senhor liberta essas vidas Senhor Pode chorar mesmo Seu Senhor liberta Liberta essas vidas Liberta essas vidas Liberta essas vidas Liberta essas vidas Senhor Jesus Liberta Senhor Jesus Liberta Liberta essas vidas Senhor Jesus Liberta Liberta essas vidas, em nome de Jesus, olha pra cá, vocês vão acompanhar a nossa equipe, e vai levar vocês ali ó, aquele grandão lá de quase 3 metros de altura, acompanha ele lá, acompanha ele, acompanha as obreiras, acompanha os irmãos, deixa os nomes pra nós orar, não vai pra lá sem deixar o nome, quem se alegra por essas almas que aceitaram Jesus, quem se alegra, quem se alegra, levanta a sua mão e dá uma glória a Deus aí bem forte, ouvintes, vocês que aceitaram Jesus, ouvintes, procura nossa igreja a Deus e Amor aí na sua cidade, aí no seu estado, isso, procure a igreja a Deus e Amor, isso, procure a igreja a Deus e Amor, ou então entrem no nosso site aí, na nossa página, quero aceitar Jesus, arroba IPNA.com, que Deus abençoe, quem pode dar uma salva de palmas aí?